Pessoal, você pediu e a Mediterrâneo te atendeu, para te atender sempre com aquela comodidade, com aquelas ofertas incríveis que você já conhece, só uma nova loja, né? São quatro agora, eu estou aqui na loja número 4, recém-inaugurada, que já está de portas abertas para te receber aqui no centro de Santa Bárbara. Com ofertas imperdíveis para você, aqui nós temos tudo o que você já conhece da Mediterrâneo e muito mais. São ofertas exclusivas de lançamento, de inauguração, para você não perder nada. Por exemplo, estamos vivendo o período da quaresma, né? Então você que aí de quarta e sexta-feira, principalmente, faz aquele jejum de carne, aqui tem peixes com preços imperdíveis para você. Tem filé de merluza, tem salmão, tem bacalhau, tem cação. O peixe que você procura, aqui você encontra. A Mediterrâneo oferece para você também vinhos deliciosos, nacionais e importados, com um preço também que cabe muito no seu bolso. Petiscos, comidas em geral e bebidas deliciosas você também encontra por aqui. A Mediterrâneo está aberta de segunda a sexta, em horário comercial, aos sábados até as duas da tarde e aos domingos até o meio-dia. Onde, Léo? Você só falou que é no centro de Santa Bárbara. Eu conto agora, o Aduque de Caxias 345, bem ao lado do antigo supermercado Paulistão. Fácil localização para te atender da melhor maneira possível. Vem você também para Mediterrâneo, pescados e frutos do mar.